Sérgio hoje de titular, o menino Júlio Sérgio com a número 1, Júlio César 2, Gustavo 3, Lúcio Survinho hoje 2, Edivaldo Souza, 3, Cláudio Lopes, 4, Souza e meia dúzia, Carlos Eduardo. Autorizou o árbitro, Henrique França Triches. Começa o jogo, o último desse primeiro turno, na sequência do Brasileiro da Série B para o Botafogo. Primeira falta do jogo, em cima do Júlio César, no Zé, olha o lançamento, que é bom para o Alex Bala, lá pela esquerda, olha o cruzamento, que é bom, sai do gol, Iuna. Sai bem da marcação, o toque é para o João Batista, o Marinha tem que abrir, é isso que ele faz, a abertura é boa. Você vai vendo aí o Adilson Marinha, no cruzamento para a área, o toque pela liga de fundo, esquenteio para o Botafogo, lá pela esquerda. E olha que o João Batista ensaiou bem daí, nos treinamentos, vamos ver o que acontece, o João Batista na trave. Lucas tenta, chega também o César de cabeça, Iuna fica para ele. Depois da batida, olha só, vamos ver de novo, João Batista explodiu na trave. Gustavo não achou nada, olha o Jair vai chegando, o toque é bom, clareou e o Luizinho tinha tudo aqui na esquerda. O chute é a batida do Cláudio, a boa intervenção do Júlio Sérgio. Passou o Edivaldo, mas não recebeu não. Quem recebe aqui é o Luizinho. O que é isso? Do meio da rua e o Júlio César quase, quase que se complica. No meio da rua, ele não acreditou, Luizinho bateu. Olha o Júlio César tocou. Escanteio para o Boiatuba. De pé esquerdo, Carlos Eduardo, olha o cruzamento, Júlio. O Edivaldo por ali e pode puxar o contra-ataque Jair Santos para a equipe do Boiatuba. Contra a Nozé. O toque é bom, tem condição legal. Olha o gol, saiu o Júlio César, a fita bateu, Júlio. Que grande defesa do menino Júlio Sérgio. Perde o gol feito. A equipe do Boiatuba, você vai revendo o lance. Que chance do Diná perdendo. Carlos Eduardo, olha o cruzamento, Júlio de novo. Partiu o lançamento, Luizinho de cabeça, Jair Santos. Tentou, saiu bem da marcação para trás. Luizinho chegou batendo. A bola passou à esquerda do Júlio César. Quase o gol da equipe do Boiatuba. Que coisa. Terça jogada, deu certo com Alex Bala. Marcado pelo Edivaldo Souza. O toque curtinho com o Nozé de novo. Deu certo a tabela, entrou na área. A fita e o pênalti. Claro, claro. Marca o pênalti Henrique França Trichers. Em cima do Alex Bala. Depois de uma boa tabela com o Rodrigo Nozé, você vai revendo o lance. Isso tudo aos 35 do primeiro tempo. Mas João Batista correu para a bola. Bateu e gol do Botafogo, João Batista, número 10. Marcando o primeiro gol do Botafogo no jogo. O segundo dele no campeonato. Um para o Botafogo. Zero para o Boiatuba. Os 36 e 10 desse primeiro tempo. Bom momento para o Botafogo. É de mais longe daqui lá na trave. Vamos ver a cobrança. E una. Vamos ver. Agora Júlio César. O toque no meio. Pradilson Marinha. Dominou e bateu. A bola passou à direita. Mala. Bom toque para o Nozé. Olha o Nozé. Vai chegando. Entrou na área. O toque para trás. Lucas de primeira. E una. Vai tentar o João Batista de novo. Agora jogada ensaiada. Levantou na área. Gustavo, olha o gol. Gol. Adilson Marinha, número 7. A clarografia. Todo mundo batendo as palmas. E o gol do Botafogo na marca de 9 minutos desse segundo tempo. Reparem mais uma vez o lance. A jogada ensaiada. O toque do Marinha. E o segundo do Botafogo. 2 a 0 aqui contra o Goiatuba do Santa Cruz. E olha o Goiatuba chegando lá na esquerda. O cruzamento. Júlio Sérgio conseguiu o toque. Alex Bala completa tirando de qualquer maneira. Tem duas bolas em campo. Mas equivale a essa aí que você está vendo. João Batista. Nozé. Puxa o contra-ataque. Adilson Marinha abriu na direita. E que lançamento bonito. Que golpinho. Tô agora. Na trave. Perdeu o gol. Que jogo de ação. O lançamento fantástico do Nozé para o Adilson Marinha. Que ficou na cara do Iuna. Reparem. Olha só. Em cima do Rodrigo Nozé. Conseguiu o toque para o Edivaldo Souza. Olha o cruzamento lá para a área. Saiu o Júlio Sérgio do gol. Largou a tentativa para o Cobertura. Para o Abeluzinho. Rodrigo Nozé. Alex Bala. Entrou na área. Para trás. Agora o lance é bom. Lucas. Aí o Cláudio na cobertura. Lucas ganhou. Nozé. Torrinha. Demorou um pouco. Mas deu certo a tabela. Nozé para a Torrinha. Olha o cruzamento para o Lucas. Aí chegando e insistiu o Botafogo. Nozé colocou lá do outro lado de novo. Clilton. Sai bem da marcação. Dominou. Toque é bom para a Cossito. Agora a bomba. Tira e une. E o zagueiro completa pela linha de futebol. Esse canteio para o Botafogo. Olha a jogada aqui na direita para o Edivaldo. O cruzamento é bom. Olha a sobra para o Silton. A bola bateu na trave. Entrou. É gol. Da equipe do Goiatuba. Silton. O cruzamento partiu aqui da direita. A sobra do Silton. Estão chegando, batendo a bola. Desviou até inclusive na trave antes de entrar. Diminui o Goiatuba. Dois a um para o Botafogo. O Goiatuba vem insistindo aqui pela direita com o Mauro. O cruzamento lá para a área. O desvio do Silton. Bom lançamento para o Alex Bala. Vem chegando. Entrou na área. Para trás. Agora o gol. Defermeu o Iuna fantasticamente. Depois da batida do Clilton. Olha o cruzamento de novo aqui com o Edivaldo. Lá para a área. O levantamento partiu. Toque de cabeça. Júlio Sérgio outra vez. Depois do toque de cabeça do centroavante Jair Santos. Vai apertando o time do Goiatuba no final do jogo. Olha o levantamento do Júlio César. E o Nozé pode puxar o contra-ataque, hein? Vai embora o Nozé. Ele tem disposição. Tem perna. Vai chegando. Vai chegando. Entrou na área. O Lucas pedindo atrás. Bateu. Olha o gol. Iuna defendeu. Tira a sol. A bola não entra. Que lance do Nozé saindo da sua área contra a área adversária. Quase que ele faz um gol inesquecível aqui em Ribeirão Preto. Vai fingir a bola. E terminou. Final de jogo aqui em Ribeirão Preto no Estádio Santa Cruz. Uma vitória importante do Botafogo contra o Goiatuba Esporte Clube por 2 a 1. Clube, o Canal da Band. Foi o último jogo do Botafogo neste primeiro turno do Atlético N.